Bíblia Ela me fala, me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador Bíblia, meu livro, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus Ela me ensina, me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu Bíblia, meu livro, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus Nela eu aprendo, aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus Bíblia, meu livro, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus Minha Bíblia diz, minha Bíblia diz que Jesus me ama, eu sou feliz Minha Bíblia diz, minha Bíblia diz que Jesus me ama, eu sou feliz Minha Bíblia diz, minha Bíblia diz, minha Bíblia diz, minha Bíblia diz que Jesus me ama, eu sou feliz E a terra é a mão de Deus, ela precisa ver a luz, para afastar a escuridão, está de missão e abaixado, e é Jesus. A terra é a terra, a terra é a mão de Deus, ela precisa ver a luz, para afastar a escuridão, está de missão e abaixado, ela precisa ver a luz, para afastar a escuridão, está de missão e abaixado, e é Jesus. A terra é a terra, 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 ela precisa ver a luz, para afastar a escuridão, está de missão e abaixado, e é Jesus. A terra é a terra, a terra é a terra, ela precisa ver a luz, para afastar a escuridão, está de missão e abaixado, e é Jesus. Canela, chanelinha, roca e campainha, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. E subi o telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus foi em mim. A Bíblia é um livro usado como livro sagrado do cristianismo. Se você é católico, ou se você é crente, ou testemunha de Jeová, protestante, independentemente da sua confissão de fé, o seu livro sagrado é a Bíblia. Tanto pastor, quanto ancião, quanto padre, usa a Bíblia. E nessa semana, a última semana de setembro, é lembrado, nas cidades do interior do Ceará, do Nordeste, o dia da Bíblia. Como o livro mais importante que existe na face da terra. E eu quero ver pra você um salvo, apenas um versículo, a Bíblia. Acho que é assim, né? Então, salvo 119, versículo 105, que diz assim, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. E eu acredito que nenhum de nós gosta da escuridão. Além do que, a escuridão não é bom pra ninguém. E quando Deus criou os céus da terra, a primeira palavra que Ele disse, antes de criar, Ele disse, haja luz. E ouve luz. E uma das grandes lutas que nós temos tido no dia a dia, é justamente a falta de luz dentro do lar, na sociedade, nos relacionamentos humanos, na interação humana. As pessoas estão carentes de luz. A humanidade está carente de luz, porque a luz, ela é boa, porque não permite que eu tropece. A luz, ela é boa, porque ela me mostra, me indica, me orienta o caminho. E a palavra de Deus, ela é tida como luz para os passos de cada ser humano. Quando você faz uma pesquisa no texto da Bíblia, esse versículo simples, ele retrata a ideia de alguém que caminhava com uma lâmpada, amarrada aos pés, no passado não existia lanterna, nem holofotes. Não existia posto de rua. E cada passo que a pessoa dava, iluminava para o próximo passo, que viria com a luz da outra perna. Era assim que eles caminhavam na antiguidade. E a palavra de Deus é a luz. Talvez o Gui vai dizer para você, não acredito que você ainda considera a Bíblia como um livro sagrado. Você ainda acredita na Bíblia? Algumas pessoas podem dizer. Eu quero dizer para você que a Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro mais lido na humanidade. E esse livro, um dos mais antigos que existe também, ele foi escrito em três idiomas, hebraico, grego e aramaico. Ninguém aqui fala hebraico, ninguém aqui fala grego, eu acredito que ninguém fala o aramaico também. E nós somos agradecidos a Deus porque alguém um dia estudou esses idiomas originais e traduziram para outras línguas, até chegar na língua portuguesa. A Bíblia foi escrita inicialmente com estiletes em pedaços de argila. A Bíblia foi escrita com penas e tintas de cola, carvão e água. Foram usadas pele de animal. Foi usado papiro, que é uma espécie de chumbo. E esses materiais, as pessoas iam escrevendo a Bíblia. E alguns dizem, a Bíblia foi escrita por homens. E a verdade é que a Bíblia sim foi escrita por homens. Mas homens que foram inspirados por Deus. A palavra inspirar significa soprar para dentro. Ou seja, Deus colocou na mente daquelas pessoas, suas palavras. E estes homens foram usados por Deus para registrar a vontade de Deus para a humanidade. E Deus usou o homem para escrever, porque na natureza, o único ser com capacidade de escrita é o ser humano. Senão Deus usaria um papagaio, uma girafa, uma carca. Mas Deus usou homens que foram inspirados por Ele para registrar a sua vontade. E a Bíblia, ela registra para nós a alegria de conhecer o Deus verdadeiro. E é importante a Bíblia nessas escolas. Algumas pessoas dizem, o nosso estado é a laica. A maioria das pessoas dizem isso, não devem falar de religião na escola. E a palavra laica quer dizer que o estado é leigo, não confessa nenhuma fé. E quando eu coloco a Bíblia de fora da escola, quando eu coloco a ideia de Deus por fora da cabeça das crianças, para que elas cresçam e tomam suas decisões, eu estou tirando delas o privilégio de conhecer o seu Criador. E não só isso. Eu estou tirando da sociedade a proteção que a sociedade tem. Porque quando você abre a sua Bíblia, você aprende que os filhos precisam honrar pai e mãe para que tenham longos dias sobre a terra. Ou seja, se você quer dar vida longa aos seus filhos, eles precisam aprender que devem honrar pai e mãe. Por outro lado, a Bíblia também ensina, está lá no texto de Efésios, capítulo 5, que o marido deve amar cada um a sua própria mulher. A Bíblia ensina princípios de família. Ou seja, o homem tem que amar a sua esposa. A sua esposa deve ser submissa ao seu marido. Os filhos devem obediência aos pais. Os pais não podem irritar os seus filhos. Os patrões devem pagar os seus funcionários em dia. E os funcionários não podem ficar roubando hora e enganando o patrão. Tem que trabalhar com os fãs, trabalhando para Deus. Esses princípios estão registrados na Bíblia. Princípios de convivência familiar e social. E às vezes eu fico pensando, por que as pessoas não gostam? Rejeitam, critiquem a Bíblia. Quando nela nós encontramos palavras, onde traz para a gente a alegria e paz de uma sociedade com Deus. É muito importante você que tem a sua Bíblia na sua casa, fazer leituras, conhecer a sua Bíblia. Faça de tudo para você interpretá-la, para você buscar ali princípios de vida. E é interessante que quando eu vou aprendendo mais, mais um ano eu vou sempre. Porque eu aprendo também na Bíblia que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, fazer a vontade de Deus. De todos os mandamentos que existem na Bíblia, o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. Se os seus filhos aprenderem a amar o seu próximo, os seus colegas, como amam a si mesmo, você não vai ter mais problema de bullying nas escolas. Você não vai ter problema de drogas. Você não vai ter problemas de violência. E certa vez alguém perguntou por uma senhora lá nos Estados Unidos, num programa de entrevistas. Essa senhora era a filha de um grande evangelista, um homem chamado Benigrã. Perguntaram para ela assim, Anigrã, por que que você acha, o que é que você pensa, do que Deus sente, se é que Deus existe, a pessoa pergunta, o que Ele sentiu quando aconteceu aquele evento em 11 de setembro de 2001? Se você não se recorda, 11 de setembro de 2001, há 15 anos, foi quando derrubaram as turmas gêmeas nos Estados Unidos e teve aquele atentado terrorista. O que que você acha que Deus está pensando de tudo isso que fizeram com o nosso país? O que que você acha da violência das escolas? Ela respondeu o seguinte, Deus é bom. e certamente ficou muito triste com o que aconteceu. A violência gera dor no coração de Deus. Mas a gente precisa refletir um pouquinho mais. Certa vez alguém disse que não seria bom. fazia os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu acredito que nenhum de nós gosta da escuridão. Além do que a escuridão não é bom pra ninguém. Enquanto Deus criou os céus da terra, a primeira palavra que Ele disse antes de criar, Ele disse Haja-nos e ouve-nos. E uma das grandes lutas que nós temos tido no dia a dia é justamente a falta de luz dentro do lar, na sociedade, nos relacionamentos humanos, na interação humana. As pessoas estão carentes de luz. A humanidade está carente de luz porque a luz ela é boa porque não permite que eu tropece. A luz ela é boa porque ela me mostra e me indica e me orienta o caminho. E a palavra de Deus ela é tida como luz para os passos de cada ser humano. Quando você faz uma pesquisa no texto da Bíblia, esse versículo simples ele retrata a ideia de alguém que caminhava com uma lâmpada amarrada aos pés. No passado não existia lanterna nem holofotes. Não existia posto de rua. E cada passo que a pessoa dava iluminava para o próximo passo que viria com a luz da outra pedra. Era assim que eles caminhavam na antiguidade. E a palavra de Deus é a luz. Talvez alguém vai dizer para você não acredito que você ainda considera a Bíblia como um livro sagrado. Você ainda acredita na Bíblia? Algumas pessoas podem dizer. Eu quero dizer para você que a Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro mais lindo na humanidade. E esse livro um dos mais antigos que existe também ele foi escrito em três idiomas hebraico, grego e aramaico. Ninguém aqui fala hebraico, ninguém aqui fala grego, eu acredito que ninguém fala o aramaico também. E nós somos agradecidos a Deus porque alguém um dia estudou esses idiomas originais e traduziram para outras línguas até chegar na língua portuguesa. A Bíblia foi escrita inicialmente com estiletes em pedaços de argila, a Bíblia foi escrita com penas e tintas de cola, carvão e água, foram usadas pele de animal, foi usado papilo que é uma espécie de júlio e esses materiais as pessoas iam escrevendo a Bíblia e alguns dizem a Bíblia foi escrita por homens e a verdade é que a Bíblia sim foi escrita por homens mas homens que foram inspirados por Deus a palavra inspirar significa soprar para dentro ou seja, Deus colocou na mente daquelas pessoas suas palavras e esses homens foram usados por Deus para registrar a vontade de Deus para a humanidade e Deus usou o homem para escrever porque na natureza o único ser com capacidade de escrita é o ser humano senão Deus usaria um papagaio uma girafa um agarro mas Deus usou homens que foram inspirados por ele para registrar a sua vontade e a Bíblia ela registra para nós a alegria de conhecer um Deus verdadeiro e é importante a Bíblia nas escolas algumas pessoas dizem nosso estado é laico a maioria das pessoas dizem isso não deve falar de religião na escola e a palavra laico quer dizer que o estado é leigo não confessa nenhuma fé e quando eu coloco a Bíblia de fora da escola quando eu coloco a ideia de Deus por fora da cabeça das crianças para que elas cresçam e tomam suas decisões eu estou tirando delas o privilégio de conhecer o seu criador e não só isso eu estou tirando da sociedade a proteção que a sociedade tem porque quando você abre a sua Bíblia você aprende que os filhos precisam honrar pai e mãe para que tenham longos dias sobre a terra ou seja se você quer dar vida longa aos seus filhos eles precisam aprender que devem honrar pai e mãe por outro lado a Bíblia também ensina está lá no texto de Efésios capítulo 5 que o marido deve amar cada um a sua própria mulher a Bíblia ensina princípios de família ou seja o homem tem que amar a sua esposa a sua esposa deve ser submissa ao seu marido os filhos devem obediência aos pais os pais não podem irritar os seus filhos os patrões devem pagar os seus funcionários no dia e os funcionários não podem ficar roubando hora enganando o patrão tem que trabalhar quando estivesse trabalhando para Deus esses princípios estão registrados na Bíblia princípios de convivência familiar e social e as vezes eu fico pensando por que as pessoas não gostam rejeitam criticam a Bíblia quando nela nós encontramos palavras onde traz para a gente a alegria e paz de uma sociedade com Deus é muito importante você que tem a sua Bíblia na sua casa fazer leituras conhecer a sua Bíblia faça de tudo para você interpretá-la para você buscar ali princípios de vida e é interessante que quando eu vou aprendendo mais mais no ano eu vou ser porque eu aprendo também na Bíblia que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas ou seja fazer a vontade de Deus de todos os mandamentos que existem na Bíblia o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo se os seus filhos aprenderem a amar o seu próximo os seus colegas como amam a si mesmo você não vai ter mais problema de bullying nas escolas você não vai ter problema de drogas você não vai ter problemas de violência certa vez alguém perguntou para uma senhora lá nos Estados Unidos num programa de entrevistas essa senhora era filha de um grande evangelista um homem chamado Billy Graham perguntaram para ela assim Anne Graham por que que você acha o que é que você pensa do que Deus sente se é que Deus existe a pessoa pergunta o que ele sentiu quando aconteceu aquele evento em 11 de setembro de 2001 se você não se recorda 11 de setembro de 2001 há 15 anos foi quando derrubaram as turmas gêmeas nos Estados Unidos e teve aquele tentado terrorista o que você acha que Deus está pensando de tudo isso que fizeram com o nosso país o que você acha da violência nas escolas ela respondeu o seguinte Deus é bom e certamente ficou muito triste o que aconteceu a violência gera dor no coração de Deus mas a gente precisa refletir um pouquinho mais certa vez alguém disse que não seria bom fazer orações nas escolas e pediram para que não fizessem mais orações nas escolas depois pediram para que não se lessem mais a vida nas escolas falaram também que não seria conveniente falar de Deus nas repartições públicas e a cada vez mais que as pessoas iam tirando Deus de suas vidas Deus como um grande cavalheiro se retira e aí nós vivenciamos o mundo sem Deus então o problema não está em Deus está em quem tira Deus de suas vidas porque a oração é inconveniente a leitura da vida também então Deus se retira aí depois alguém disse não não é bom que você castigue seus filhos porque se você castigar os seus filhos eles vão crescer traumatizados e o filho desse psicólogo se matou depois alguém disse não não é bom falar de Deus nas escolas mas é bom e conveniente distribuir camisinhas para todo mundo e aí ao invés de ter o controle de aprender um pouco mais sobre o respeito do próximo os meninos e as meninas passaram a se desrespeitar crianças foram surgindo nascendo a portos então disse que fala que a vida humana ia ser deceitada já no útero isso porque não é conveniente falar de Deus então Deus vai se retirando a violência vai crescendo a corrupção vai aumentando os lares não são mais os mesmos são completamente desses culturados porque alguém um dia diz não é bom fazer orações não é bom ler a Bíblia eu quero dizer para você que tem a sua Bíblia na sua casa o primeiro texto que eu li é a palavra de Deus é lâmpada e luz independentemente do que você tenha vivido independentemente do que você crê Jesus Cristo ele disse assim eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser formado ou seja Jesus Cristo é o único caminho que conduz o homem ao cantor a Deus por isso a importância de você fazer todo o esforço para ler a sua Bíblia e ensinar os princípios que existem dentro a Bíblia a Bíblia é um livro excelente para que a sociedade vive como Deus planejou que ela comece Deus não planejou o mal e nem a morte mas o homem se meteu em diversas coisas erradas porque Deus deu ao homem a liberdade de tomar decisões e nessa liberdade infelizmente ele usou de maneira errada mas existe um caminho de volta Jesus Cristo diz que se você crer que ele foi enviado pelo Pai você não morrerá mas terá a vida eterna e essa mensagem está nas escrituras e eu quero dizer para você finalizando nesta palavra ainda que para você seja mesmo inconveniente falar da Bíblia nas escolas eu quero dizer que não existe ainda nem uma prova científica que Deus não existe e muito menos de que esse livro é um engano não existe ao contrário ele continuou sendo o livro mais traduzido o livro mais vivo e o livro que mais carece de estar dentro das casas das famílias e a Bíblia não foi colocada como armadilho para você abrir o Salmo 23 ou o Salmo 91 e deixar as páginas ficarem amarelas ela foi feita para ser lida e colocada em praia e eu quero nesse momento fazer um convite para você apelo para você nessa semana da Bíblia considere ler um pouco mais essa Bíblia se você tiver alguma dúvida pergunte lá para o seu líder religioso e você vai tirar as suas dúvidas mas eu peço para você ler a sua Bíblia e faça esse apelo eu tenho uma grande alegria de ter vindo de São Paulo para cá para dizer para vocês que existe uma mensagem e eu vim de São Paulo para cá e deixei tudo que eu tinha lá para fazer minha família para dizer que existe Deus e que esse Deus ama cada pessoa e ele deu seu filho para que houvesse uma boa geração essa mensagem de nova vida de nova esperança talvez você diz tudo está perdido não tenho mais esperança mas em Cristo Jesus nós temos certeza de uma nova vida e essa mensagem eu quero deixar para você porque essa mensagem é a verdade e eu não posso deixar de dizer a verdade para você João 8, 32 diz conhecereis a verdade e a verdade te libertará e esse foi o versículo que meu pai me ensinou quando eu tinha oito anos de idade e até hoje eu guardo ele na minha memória conheça a verdade e a verdade te liberta que Deus tenha misericórdia e ilumine o caminho de cada um de vocês mas eu quero dizer que apenas em Jesus Cristo que é o verbo vivo de Deus é que nós temos da vida por isso leia a sua vida conheça mais se você quer algumas dicas de leitura abra ela lá no novo testamento começa a ler Mateus Marcos Lucas João depois leia Provérbios a Bíblia lá em Provérbios depois de Salmos ali tem um capítulo de Provérbios para cada dia do mês são 31 capítulos se você ler um a cada dia você vai aprender coisas boas para você e princípios também para a sua família a Bíblia é um manual de Deus para o ser humano e o ser humano tem feito a sua imagem e a sua semelhança Deus não fez a gente para viver perdido a gente às vezes se perde porque é e ela é a luz que ilumina o nosso caminho que Deus possa abençoar a sua vida e quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e que a palavra de Deus esteja cada vez mais presente na vida das astrárias e das famílias e dos alunos dessa escola Deus te abençoar um e é é Música Res leveling é mundo de bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração анar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração кадar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom, é muito bom, fez Jesus no coração É bom, é muito bom, fez Jesus no coração É bom, é muito bom, fez Jesus no coração André com ele, juntinho dele, é muito bom, fez Jesus no coração André com ele, juntinho dele, é muito bom, fez Jesus no coração André com ele, juntinho dele, é muito bom, fez Jesus no coração E aí É bom, é muito bom, fez Jesus no coração É bom, é muito bom, fez Jesus no coração É bom, é muito bom, é muito bom E aí E aí E aí O que é isso? 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 Amém. 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 Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, nós estamos aqui. Graças a Deus que os meninos. E hoje vocês vão prestar atenção que tem mais get do Bilito com coral, viu? O despasse gaat que eu trouxe não tinha estado de água e em breve também certified aos pequenininhos para cantar junto a gente. Bom, é... Eu estava falando para Arie, para as outras professoras que eu queria muito que junto com Fabiola, a gente organizasse um projeto de coral, realmente, na escola. Então, seria esse coral. Esse coral, a gente iria fazer apresentações tanto dentro da nossa escola quanto fora. Porque esses meninos cantam bem, gente. Só vocês verem. Então, eu vou apresentar também na ajuda de vocês para que a gente faça isso e sair do café. Aqui vai ser a primeira apresentação de muitas, que eu espero fazer. E a gente possa fazer em outros lugares também. Se vocês tiverem algum evento, quiser chamar os meninos para apresentar, a gente vai. Só que chama antes para a gente ter um repertório bom para cantar. Tá bom? E o nome do coral que a gente vai fazer é Canto e Encanto. Coral Canto e Encanto. E hoje essa música é uma música bem difícil. Ela é em inglês. Aleluia em inglês. Só que a gente vai cantar em português para vocês. Tá bom? E ó... Pai, eu quero te amar tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te rever. glória, 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 glória Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. OUÇA A Bíblia Sete-se